Fala pessoal do EMM, começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um outro quadro novo, um quadro onde vamos fazer uma análise tática de alguns jogos, destrinchar ali o que aconteceu na partida e aí vamos falar hoje sobre uma goleada histórica, a maior aplicada pelo Palmeiras no São Paulo, o Verdun ganhou por 5x0 no Tricolor Paulista na última quarta-feira no Allianz Parque, a maior goleada do Clássico, então vamos entender por que o Palmeiras conseguiu ter tanta superioridade para cima do São Paulo, conseguiu aproveitar tanto, como que ele fez para aproveitar os erros do São Paulo e golear o seu rival. Então primeiramente vamos entender ali como que as equipes foram a campo, como que elas foram pensadas, qual que foi a ideia de cada uma e aí para isso vamos ao Sofascore, nosso querido aplicativo aqui, que sensacional, onde mostra as escalações certinho e aí o Sofascore ele traz aqui o Palmeiras num 4-3-1-2 com um gol de primeiro volante, mas o Palmeiras para essa partida ele foi com três zagueiros de fato, havia uma dúvida ali, tem muita gente que não gosta das três zagueiros do Abel e o Abel manteve os três zagueiros utilizados na partida contra o Curitiba, o Palmeiras tinha vencido do Coxa por 2x0 com três zagueiros, exatamente essa escalação com a optação do Flaco Lopes no lugar do Hendrick, o Hendrick tinha o terceiro cartão maior, estava suspenso, tinha tomado o terceiro cartão maior e não estava presente na partida contra o Curitiba, mas voltou a essa partida e foi usado como titular com o sistema de três zagueiros. Só que aí você vê que o Luan está escalado como o primeiro volante, por que será? Vocês vão entender lá na frente, vou explicar porque o Luan com o Sofascore foi dado como um primeiro volante, mas o Palmeiras foi com três zagueiros de fato, porque a gente consegue ver aqui o posicionamento do Palmeiras, com o Gustavo Gomes como zagueiro pela direita, o Luan como zagueiro central com liberdade para avançar, a gente vai entender isso, mas o Murilo como zagueiro esquerdo, a época de volante Zé Rafael e Reggio de Rios, o Mike muito aberto e tendo muita liberdade para avançar na direita e o Piqueires muito aberto, também avançando muito na esquerda, a gente vai entender como que aconteceu tudo isso. E aí o Veiga flutuando pelo meio com Hendrick de um lado e Breno Lopes do outro. E do outro lado, um São Paulo que para essa partida teve um ataque diferente, ele foi igual à partida do Grêmio, mas diferente das últimas partidas, porque em vez de ter o seu atacante posicional ali, que é o Carelli, o Dorival se calou um ataque móvel, um time que potencializasse o Ramos Rodrigues. Então o Ramos Rodrigues jogou um falso 9, e aí o David foi o jogador que jogou ali ao lado dele para principalmente fechar o lado esquerdo, só que aí ele ficou flutuando bastante com o Michel Araújo, enquanto do lado direito ficava o Lucas. Então foi um São Paulo que jogou ali talvez numa espécie de 4-4-2 com o Ramos como centroavante, a gente pode ver aqui a maneira que o São Paulo se posicionou. A gente tem uma linha de 4 bem formada ali, o Gabriel Neves é o primeiro volante, substituindo o Pablo Maia, que fez muita falta, a gente vai falar disso também. E aí o Michel Araújo, ele caía pelo lado esquerdo, como eu falei, o São Paulo tinha o David, o Michel Araújo e o Ramos, que também caía muito pelo lado esquerdo, flutuando por ali, por conta do Alisson cair pelo direito e o Lucas ficar bem espetado. E aí o time ficou posicionado assim, porque principalmente na hora de se defender, o Michel Araújo fechava ali do lado esquerdo junto do David, enquanto o Ramos Rodrigues marcava a saída de bola. E aí que foi o maior ponto de desequilíbrio do Clássico, a marcação do São Paulo, que foi absurdamente frágil. Então vamos entender por que a marcação do São Paulo foi absurdamente frágil. Então o São Paulo tinha esses vários jogadores do lado esquerdo, que isso foi feito por conta de potencializar o jogo do Ramos, que é um jogo de passe curto, enfim. E aí ele escala o David, que é o jogador que fecha mais o lado, então para conseguir ter alguém no corredor. Então por isso é o David e não o Luciano, por exemplo, que também é um jogador de passe curto, então daria para escalar, mas ele não fecha o lado tão bem. Então aí foi escalado o David e o Michel Araújo para também compor mais no meio campo na hora de fechar. Só que aí isso não deu nada certo. Por que não deu nada certo? São Paulo costuma marcar em uma linha de 4, com 4-4-2, com dois pontos bem abertos, dois jogadores no meio de campo, um jogador atrás do centroavante e o centroavante marca a saída de bola. Qual é o problema? A gente volta aqui para a escalação do São Paulo para entender. O Ramos Rodrigues não marcava a saída de bola do adversário. Ele era jogador que ficava à frente, mas ele não fazia aquela pressão na saída de bola. E aí, como o Lucas não estava jogando atrás do Ramos, por que ele não estava jogando atrás do Ramos? Porque como o Ramos ia jogar flutuando, não dava para ele estar jogando por ali. E aí ele jogou bem aberto pela direita. Que era uma posição que, inclusive, eu acho que ele não se dá tão bem hoje em dia. E aí o Lucas ficou jogando ali muito aberto pela direita. E aí ele não marcou por dentro. Então, o que aconteceu? O São Paulo passou a marcar com três jogadores à frente, porque marcava o Lucas de um lado, já que o Lucas marcava de um lado, marcava o David do outro. Então, aqui o David, ele ficou, aqui você pode ver, é na parte da marcação. Enquanto o São Paulo marcava, ele ficava bem aberto aqui pela esquerda. Qual o problema? O São Paulo marcou com três homens no meio do campo, com o Michel Araújo na esquerda, o Alisson na direita e o Gabriel Neves no meio. Só que qual o problema? O Gabriel Neves tinha que fazer a função do Pablo Maia, que era de fechar a área ali, de proteger a área do São Paulo. O problema é que ele não tem essa qualidade. Ele tem uma deficiência na marcação. O Gabriel Neves não consegue proteger tão bem a área. E ele era o único jogador a fazer isso. Porque quando você tem uma linha de quatro, você vai marcar no quatro, quatro, dois, você tem dois jogadores ao lado para fazer isso. Marcamos com três no meio. E aí, principalmente, marcou com três porque esse ataque móvel fez com que marcassem três jogadores na linha de frente. Então, tendo três jogadores na linha do meio, o Gabriel Neves era o único jogador que fechava ali a área defensiva do São Paulo. O que aconteceu? Ele não fez isso tão bem. Ele estava tomando... O Veiga estava tomando as costas dele toda hora. Então, o Michel Araújo e o Alisson, os dois tiveram que se aproximar dele para poder auxiliar na marcação. Por isso que a gente vê aqui o Alisson vindo muito aqui no meio. E o Michel Araújo também vindo muito aqui no meio. Porque eles precisavam ajudar o Gabriel Neves, que não tem essa qualidade para marcar. O que acontece? Com os dois vindo muito pelo meio, o Lucas e o David estão adiantados, marcando ali as laterais do Palmeiras. Então, o São Paulo tem três jogadores no meio-campo e eles aglomerados no meio. No caso do Palmeiras, como a gente pode ver aqui, ele tinha os três zagueiros e com essa sustentação dos três zagueiros, liberava os seus dois alas. Ou seja, o Palmeiras tinha quatro jogadores no meio de campo. O Palmeiras tinha quatro jogadores no meio de campo contra os três do São Paulo. Então, o Palmeiras estava em superioridade. E como o São Paulo estava muito aglomerado no meio de campo, principalmente pela cobertura do Gabriel Neves, como eu falei, os dois alas do Palmeiras conseguiram abrir muito, como eu falei, eles estão muito espetados aqui. E aí, acharam um espaço tremendo. Porque aí você tem um espaço gigantesco ali, entre o meio-campo e as pontas ali centrais do jogo. Um espaço tremendo para o Palmeiras poder aproveitar. E aí, onde o Palmeiras conseguiu ser mais dominante ainda? Como o Rames não marcava a saída de bola, um dos três zagueiros tinha liberdade para avançar. Esse zagueiro é o Luan, que fazia isso por dentro. Então, você tinha três jogadores do São Paulo marcando a entrada da área. Você teve o Luan vindo junto com o Zé Rafael e o Richard Rios. E aí, fechando os três, e aí tendo um para cada jogador. Então, os três jogadores do São Paulo marcavam os dois volantes e o zagueiro do Palmeiras. E Mike e Pequerês ficavam livres. Além do Rafael Veiga, já que Hendrick e Beno Lopes caíram pelas pontas e estavam sendo marcados mano a mano por tantos zagueiros com os laterais do São Paulo. E aí, o Veiga flutuava por dentro, aproveitando as costas do Gabriel Neves, flutuando muito solto. Então, a gente vê aqui o Luan, como ele avançou e jogou aqui pelo meio, causando essa superioridade. Então, o Palmeiras, em tese, com os dois alas bem abertos, o Luan se aproximando, teve cinco jogadores no meio, contra três do São Paulo, e causou essa superioridade gigantesca e conseguiu aproveitar vários espaços que foram cedidos para a defesa do São Paulo. E aí, o primeiro gol, ele é muito... A gente não consegue transmitir aqui, não dá para os direitos autorais, não dá para colocar o gol aqui agora, mas aí você pode ver o gol, o primeiro gol anulado do Palmeiras. É uma jogada em que o Mike recebe pela direita, sozinho, tem todo o caminho para percorrer. E aí, quando ele cruza, quem chega é o Richard Hills. Por quê? Quando o Luan se aproxima do meio campo e joga ao lado do Zé Rafael, o Richard Hills tem essa liberdade para poder avançar. e ele infiltrava e ia até a pequena área. E aí, foi assim que saiu o gol. Então, o São Paulo, o Palmeiras sempre tinha dois jogadores sobrando, porque aí o Richard Hills avançava, ganhava as costas do defensor e ficava na área, se posicionava na área. E aí, o que acontece? Ao lado do Richard Hills, na esquerda, tinha o outro lateral que também estava livre. Esse também estava livre. Então, o Palmeiras conseguia sempre ter um jogador livre de um lado e na hora que ele recebia a bola, a defesa se virava para esse jogador, uma defesa que estava perdida. Ela foi marcar por zona desse jogador. E aí, sempre entrava um por trás, infiltrava, livre. E do outro lado, lá do outro lado, o outro lateral estava livre. Então, o Palmeiras sempre tinha dois jogadores livres quando ia receber a bola de um lado para cruzar para o outro. E essa foi a tônica do jogo. E aí, se a gente for ver aqui o primeiro gol do Palmeiras, validado, né? Que a gente consegue ver aqui pelo YouTube do Palmeiras. A gente consegue ver. Olha só como isso aqui está muito bem listo, né? O Caio Paulista está aqui por dentro. O David também. E aqui quem está aqui aberto é o Mike. E o Veiga é quem está livre aqui, nas costas do Gabriel Neves. E aí, a gente vai conseguir ver aqui com uma clareza. O Eric recebendo, ele vai tocar para o Veiga livre. De primeira, ele vai tocar no Mike. E aí, quando ele cruza, o que vai acontecer? Quem está lá do outro lado, livre, sem marcação, é o Piquerez. E quem está nas costas do defensor, vindo de trás, é o Bruno Lopes. Eu comento do Richard de Rios. Ora era o Richard de Rios. Ora era o Bruno Lopes. Os dois faziam isso quando a jogada vem da direita para a esquerda. Então, o Palmeiras sempre tendo dois jogadores com superioridade. E aí, ela vem para o Bruno Lopes. E ele vai estar sozinho. Vai anotar o gol palmeirense. O gol que a... No segundo gol, a tônica é repetida. Porque, dessa vez, a jogada é iniciada com o Mike novamente recebendo aberto, livre. E aí, quem está à frente é o Richard de Rios. Porque o Luan, vocês podem ver, avançou. Deu essa oportunidade para eles. E, novamente, o Bruno Lopes vem de trás. Ganha as costas do zagueiro. Recebe livre. E marca o 2x0. Em um gol idêntico. Os dois jogadores de São Paulo não conseguem marcar. E agora, vamos mostrar o quarto gol para fechar ali essa evidência de como o Palmeiras aproveitou muito esse meio-campo de São Paulo e as laterais de uma para a outra para poder vencer esse jogo de forma expressiva. aqui, a gente vê de novo quem vai avançar aqui sem nenhuma marcação é o Piquerez. Olha como ele não é marcado por ninguém. Ele vai receber. E, adivinha? A bola vai cruzar a área. Dessa vez, o Arthur, que estava no lugar do Bruno Lopes, não alcançou ela. Só que, se você não alcançar ela, o que acontece? No outro lado, tem o outro lado livre. Como eu falei, eram dois jogadores livres do Palmeiras. Nos gols que saíram, o atacante fez o gol ou o Richard Gioquio chegando o Bruno Lopes ou o Richard Gioquio usou o anulado e o Bruno Lopes os dois validados. Nessa, o Arthur não chega na bola. Ele não consegue chegar nela. Mas, ela sobra para o Marcos Rocha que vai fazer o gol livre do outro lado e ampliar, fazer o quarto gol do Palmeiras. Então, foi assim que o Palmeiras conseguiu ter muita superioridade no São Paulo. Um Lourival Júnior que não teve a leitura correta do tipo de jogo a se fazer. Foi tentar colocar um time móvel, um time para ter a posse. Porém, não tinha um primeiro volante para dar a situação. A marcação não estava encaixada. E o Palmeiras teve uma partida perfeita, praticamente. E aí, esse encaixe ocasionou nisso a maior goleada da história desse clássico aplicada pelo Palmeiras no São Paulo. Então, novamente, o São Paulo muito frágil pelo meio campo, com menos jogadores do que o Palmeiras, com inferioridade, tendo que cobrir um, um cobrir o espaço do outro. E é isso. Não causou espaço. As laterais, o David não conseguiu. O Douglas, por exemplo, não fecha tão bem o lado. Então, o Pequerês, muita liberdade também por conta disso. Então, o Palmeiras, com liberdade em todos os setores, venceu até por pouco. Então, essa foi a análise tática desse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trazer mais vídeos assim, comentando sobre as partidas dessa forma. Então, é isso. Muito obrigado. Até um próximo vídeo. Valeu.